O que é a nossa faceta? Olha, antes de mais sou pai, e tenho mesmo que começar por aí, porque é o que me traz aqui esta nossa conversa. É de facto essa faceta, foi no fundo a parentalidade que me fez sentir que tinha poucas ferramentas para exercer essa que é a maior das missões. E enquanto pai senti então esse déficit, e acabei por decidir a certa altura dar aqui uma grande volta na minha vida profissional. Sou jurista de formação, comecei a trabalhar há 20 anos, precisamente como advogado na área de direito de família, direito de família e menores sobretudo, embora tenha feito todas as áreas de direito. Senti na altura que não era bem a minha vocação o direito, porque as burocracias se calhar são um bocadinho averse a tudo o que são, a burocracias, fui percebendo isso quando era ainda muito novo. Acabei por seguir o meu percurso profissional, por uma outra paixão que descobri, que foi a do jornalismo. Fui jornalista durante 15 anos, foi uma paixão muito grande. Fiz tudo no jornalismo. Fiz jornalismo político, jornalismo desportivo, fiz social, aquele social pura e duro do cor-de-rosa. Fiz sociedade, portanto, foi um caminho também muito interessante, com poder entrevistar muita gente, muitos nomes também conhecidos, e viajar muito também como jornalista. E em 2015 dá-se a viragem, dá-se a viragem com uma circunstância que se tornou depois uma escolha. A circunstância foi um despedimento coletivo, portanto o título em que eu trabalhava foi descontinuado, digamos assim. A equipa foi toda dispensada. E foi a altura então de recomeçar. Havia a possibilidade de continuar eventualmente no jornalismo, mas as oportunidades também não foram surgindo, ou as que foram surgindo não eram muito excitantes, se calhar. E acabei percebendo também que o caminho já não era por ali. Que o caminho já seria, talvez, o de ter a vida que eu sempre quis ter, uma vida um bocadinho mais... Em primeiro lugar, a poder estar mais liberto para ser pai. Senti-me muito culpado de ter pouco tempo disponível para os meus filhos. E, portanto, muito longe de ser o pai que gostaria de ser. E comecei a perceber, por que não juntar aqui duas paixões? A de comunicação, que está aqui implícita no jornalismo e até na advocacia, e a paixão pela parentalidade. Então é assim que nasce o projeto. Educar pela Positiva. Um projeto que tem aqui como objetivo o partilhar com os pais, com os educadores, com os professores, um conjunto de estratégias, de ferramentas, que são as ferramentas da disciplina positiva. Que é um modelo educativo. Lá está a minha terceira paixão, se calhar profissional. Eu hoje digo que não trabalho. Costumo dizer que hoje não trabalho. Acho que isto é mesmo uma missão de vida. Às vezes perguntam, não tens necessidade de ir de férias? Não estás cansado? Não, eu gosto mesmo daquilo que eu faço. E então este modelo educativo, no qual investi muito do meu tempo nos últimos anos para aprofundar, tornei-me formador nesta área da disciplina positiva. E tem sido aqui um caminho. Tem sido por aí. A disciplina positiva é um modelo educativo, um modelo educativo com raízes no final, ou que existe oficialmente, aliás, desde o final da década de 70, do século passado, mas as suas raízes são mais antigas e estão no início do século XX, nas teorias de dois psicólogos austríacos, Alfred Adler e Rudolf Dreyckers. Mais tarde, estas teorias do início do século são, enfim, se calhar melhoradas ou são aproveitadas como base de um modelo educativo de disciplina positiva pelas mãos, nasce depois pelas mãos de duas psicólogas norte-americanas, a Jane Nelson e a Lynn Lott. E depois, este modelo que nasce, então, ali nos Estados Unidos, começa depois a ser transmitido muito rapidamente também, enfim, para todo o planeta e neste momento está aqui, está em grande expansão. Aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, está numa expansão incrível. Aqui em Portugal, se calhar, estamos a dar também aqui os primeiros passos. Mas muito, muito basicamente, aquilo que, no fundo, como é que posso também explicar um pouco daquilo que é o projeto Educado para Positiva? É muito à base de, funciona muito à base de formações, workshops, palestras, e, portanto, muitas vezes também através de participação em colóquios e em conferências, onde de uma forma muito prática e muito dinâmica, eu envolvo os pais e os educadores, não só num conjunto de reflexões sobre como é que estamos a educar, que exemplos é que estamos a passar no dia-a-dia, mas depois fazendo o contraponto entre aquilo que é essa forma mais tradicional que nós utilizamos para educar, muito baseada no autoritarismo versus permissividade, fazemos depois esse contraponto entre estes métodos tradicionais e o modelo da disciplina positiva, que tem aqui um conjunto de princípios se calhar um bocadinho distintos ou um bocadinho diversos, mas que assentam, sobretudo, na importância de colocarmos a criança e o seu desenvolvimento no centro do processo, de utilizarmos o estímulo como uma das ferramentas mais poderosas, a motivação da criança, para conseguirmos, no fundo, ajudá-la também a atingir todo o seu potencial. Olha, eu acho que, antes de mais, há que desmistificar um bocadinho também o conceito de positividade, porque quem também nunca ouviu falar, ou mesmo tenha ouvido falar, não aprofundou e não sabe o que é, a educação positiva ou pela positiva, provavelmente terá a ideia de que ser positivo é ter sempre um sorriso, é ter sempre toda a paciência perante um comportamento desafiador, a criança levanta-nos a mão ou a criança responde-nos mal e eu tenho que ter toda a paciência do mundo, nunca me vou chatear e tenho sempre um sorriso. Bom, eu teria que ser uma máquina, não seria humano, certamente, se conseguisse ser sempre paciente e sempre sorridente no momento em que eu me sinto desafiado. E eu acredito que isso dificilmente será possível. A ideia desta positividade ou de ver a educação de uma forma positiva, eu posso trazer aqui a imagem do copo meio cheio versus o copo meio vazio. E nós, muitas vezes, na educação, vemos o copo meio vazio. Temos os professores que se queixam e, legitimamente, legitimamente, muitas vezes, das condições com que ensinam, da falta de autonomia, das crianças serem cada vez mais desafiadoras, os adolescentes também cada vez mais desafiadores e, muitas vezes, não são capazes de ver o copo meio cheio. E aquilo que a disciplina positiva me trouxe, se calhar, de mais transformador, de mais uau, isto de facto não só me faz sentido como me traz aqui uma visão transformadora, foi o conseguirmos ver os erros como oportunidades. O momento em que a criança ou o adolescente desafia, o momento em que a criança ou o adolescente é agressivo, é a melhor oportunidade que eu vou ter para lhe ensinar que aquele comportamento não é o mais correto. Agora, eu não o vou fazer no momento em que o vulcão acabou de explodir. Não vou pôr a mãozinha no vulcão porque me vou queimar. É preciso primeiro, obviamente, arranjar, ou ter uma estratégia para acalmar a criança, para acalmar o adolescente, para me acalmar também a mim, que naquele momento só vejo o espelho, só me sinto atacado, tu estás a fazer isto para me tirares do sério. Tu estás a fazer isto para me irritar e eu neste momento vejo-me ao espelho as minhas próprias necessidades por atender e não vejo a necessidade da criança, não consigo utilizar a lupa interior que eu tenho e que me permite ampliar o que é que está por trás do comportamento. Tu estás a agir assim porque também tens uma necessidade por atender e estás-me a querer dizer alguma coisa. Então, este ver o copo meio cheio é de facto tentarmos olhar mesmo para estas situações ou mesmo para uma situação em que de facto em contexto escolar o professor se sente cansado, se sente frustrado, se sente com pouca autonomia, mal pago até, tentarmos olhar também para a parte do copo meio cheio e porventura para a missão que aquele professor tem, a importância, que aquela referência, que aquele professor pode ser e será na vida de cada um daqueles alunos. E olharmos, bem, eu com os poucos ovos que eu tenho e eu se calhar consigo fazer aqui fantásticas omeletes porque eu tenho o poder por mais que eu seja condicionado pelas estruturas intermédias e hierarquicamente superiores na autonomia mas quem é que está na sala? Quem é que é o agente da mudança? É o professor. E o professor tem nas mãos essa capacidade de mudança. E então, esta capacidade não é fácil muitas vezes de vermos o copo meio cheio para mim faz toda a diferença na educação e a positividade é um bocadinho isto. E eu também quando erro enquanto pai olhar para os meus próprios erros como oportunidades. No dia em que me sai o grito porque às vezes também me sai o grito no dia em que eu também não agir bem com os meus filhos porventura depois quando tudo estiver calmo a pensar assim porquê que isto aconteceu? O que é que eu posso aprender com aquele momento em que eu não estive à altura da situação ou do desafio que o meu filho me trouxe? Isto vai me trazer uma aprendizagem e uma mudança também para melhor. Passa um bocadinho para ti esta positividade. Olha, eu acredito que a chave está aqui sobretudo em dar ferramentas àqueles que têm o poder da mudança que são os educadores que são os professores que são aqueles que estão que estão no terreno e essas ferramentas falamos aqui de dar formação dar uma formação também diferente porventura porventura tornar obrigatória nas escolas uma disciplina chamada disciplina positiva ou educação positiva porque os próprios educadores e os próprios professores aprendem a teoria nos cursos mas aprendem sobretudo no contexto no terreno no dia a dia com os miúdos e faltam-lhes depois as ferramentas muitas vezes para conseguirem desde logo de uma forma estratégica estabelecer uma conexão com cada um dos alunos criar um plano para os cativar eu uso muito a expressão ganhar os miúdos é preciso ganhar os miúdos ganhar os miúdos é diferente de ganhar aos miúdos eu ganho aos meus filhos se eu lhes der dois tabefos por eles não arrumarem o quarto eles cheios de medo vão arrumar o quarto não querem levar mais eu aí ganhei aos meus filhos mas eu quero ganhá-los não é ganhar-lhes e para eu os ganhar eu preciso de os trazer para o meu lado eu preciso de os cativar preciso de criar conexão e é isto que muitas vezes não há tempo para fazer numa sala com 20 ou 25 miúdos há uma pressão muito grande há um currículo há muita matéria para dar e não há tempo para conectar mas sobretudo não há ferramentas não há ferramentas não há estratégias na verdade adaptadas aos tempos atuais falavas um bocadinho disso e podemos trazer aqui uma reflexão muito simples se nós olharmos se nós olharmos por exemplo para a evolução tecnológica aqui há eu lembro eu tenho 45 anos e eu lembro-me em casa dos meus pais a ver aqueles telefones ainda com fio os telefones aqueles telefones que nós tínhamos que tínhamos uma roda e fazíamos assim certo? que evolução tivemos em 30 anos? hoje temos telemóveis que são computadores se falarmos por exemplo a nível da evolução do mercado automobilístico se calhar há 30 ou 40 anos se calhar um bocadinho mais há 100 anos tínhamos aqueles carros enfim movidos já era a gasolina mas tínhamos umas carcaças não é uma coisa horrível o que é que temos hoje também do ponto de vista autênticos computadores nos tabliés altamente altamente tecnológico tudo será que quando falamos de educação e olhamos para a sala de aula há 30 ou há 40 ou há menos a sala de aula mudou assim tanto e constatamos que não temos o mesmo modelo de organização de sala na maioria das escolas que é um modelo em que temos o professor lá ao fundo e temos cada um dos alunos a olhar para o professor e os alunos a verem-se uns aos outros nas suas costas como eu tive João provavelmente também terás tido e este é um modelo centrado no professor e que é desadequado para aquilo que são as crenças de hoje por isso é que depois temos a criança que olha para o lado a criança que olha para trás e que imediatamente é repreendida e vai ao recado para casa esta questão resume muito daquilo que é preciso fazer na educação talvez a própria forma de agrupar as crianças numa sala temos hoje tanta coisa que se pode fazer a sala com as cadeiras em U em que todos se vêem uns aos outros e todos temos o próprio efeito espelho de grupo vamos vendo os comportamentos uns dos outros muitas vezes também a estrutura de sala pode ser colocada em porilhas se vamos fazer trabalhos de grupo naquela semana vamos formar ilhas por exemplo ou em círculo para situações de debate então há tanta coisa que se pode fazer e eu acho que sinceramente a mudança na educação pode ser muito mais simples daquilo que nós pensamos porque são os gestos simples que fazem a diferença e cada um dos agentes educativos sejam pais sejam educadores sejam auxiliares monitores da OTL professores são agentes dessa mudança e a mudança começa em cada um de nós portanto mais do que aqui demagogicamente falarmos não tem que haver uma mudança política porque há o tal patroleiro que é difícil de facto de fazer mudar a direção é preciso se calhar começarmos a dar mais mais ferramentas a quem está no terreno e a quem são os principais agentes da mudança mas essas emoções têm que ser trabalhadas e temos que se calhar começar com eles os mais pequeninos trabalhar a inteligência emocional trabalhar o autoconhecimento e percebermos que essa é a base a questão é que nós muitas vezes ou quem está no terreno não quer entre aspas perder tempo com o trabalhar as emoções porque se vai roubar tempo às aprendizagens mas se nós olharmos para um carril de um comboio que tem então duas vias um carril tem duas vias uma das vias é a via da aprendizagem propriamente dos conteúdos a outra via podemos vê-la como a via do desenvolvimento socioemocional tal como num comboio eu não posso tirar um dos carrils porque o comboio descarrila eu não posso descurar também estas duas vertentes porque se eu só me focar como eu sinto que a maioria dos pais e dos educadores focaram durante a pandemia nas aprendizagens perdidas ai ouvi muito durante a pandemia bem o que é que os meus filhos agora vão perder a minha filha já não vai entrar para o primeiro ano a saber lhe descrever ai o meu filho já não vai saber o nome dos rios ou do que quer que seja naquela altura certa mas eu não vi a mesma preocupação com a questão emocional dos miúdos e nós estamos muito obcecados com os resultados com os quadros de honras com os rankings e esquecemos de trabalhar o essencial que é a parte emocional o mais irónico é que se nós trabalharmos essa parte emocional se gastarmos algum do nosso tempo a trabalhar essa parte emocional o resto virá porque uma criança que se conhece melhor que sabe o que é que é uma emoção que conhece e lhe é permitido verbalizar aquilo que sente aquilo que pensa ela vai se sentir também muito mais confiante muito mais capaz para depois ir à procura ela própria de obter bons resultados porque ela própria quererá terá o interesse e o estímulo para essa aprendizagem então eu acho que há aqui ou deveria não digo haver uma inversão daquilo que são as expectativas mas se calhar este equilíbrio dos tais carrinhos este equilíbrio entre uma e outra coisa e falavas um bocadinho aqui da importância dos professores também e de facto todos nos lembramos daquele professor que marcou a diferença e não foi certamente porque era uma besta passando um bocadinho aqui a expressão esses lembramos-nos pelas piores razões mas aqueles que nos cativaram foram aqueles que conseguiram fazer a diferença que conseguiram de alguma forma cativar-nos e estimular-nos eu há pouco tempo num workshop em Santarém lembro-me que tive um professor que dizia Nuno eu estive quase a desistir do ensino um professor já com 30 anos de carreira eu estive quase para desistir do ensino porque eu utilizava os meios tradicionais e eu não obtinha o mínimo resultado tinha uma turma completamente desmotivada e consequentemente com muitos problemas de comportamento e portanto eu não conseguia não me sentia minimamente cativado então ele diz que no momento em que ele decidiu eu vou desistir pensou vou dar uma última oportunidade a mim próprio então ele diz revolucionou de tal forma aos métodos introduzindo a própria tecnologia introduzindo as próprias tecnologias como forma de captar a atenção e de estimular e conseguiu então essa mudança mas teve que de facto optar aqui por uma enfim sair da sua zona de conforto quase aqui numa situação extrema de eu ou desisto ou faço algo completamente diferente e é difícil nós fazermos diferente quando estamos formatados para fazer de uma determinada forma é uma pergunta prévia a fazer porquê que sentimos essa necessidade ou porquê que surge esta pergunta porventura porque faltam também aos professores no terreno estratégias ferramentas como já aqui falámos condições para eles também conseguirem muitas vezes exercer a sua função e verdade seja dita muitos professores há aqueles que já desistiram há aqueles que enfim se renderam também ao sistema e aquilo que são as condições com que muitas vezes ensinam há ainda alguns loucos os loucos saudáveis digo eu aqueles que ainda acham que são capazes de mudar o mundo e que conseguem fazer a diferença mas quando temos uma pressão enorme por parte também de quem até dos próprios pais mas também das hierarquias dentro das escolas quando há uma carga burocrática brutal em cima do professor que tempo é que sobra verdadeiramente e que condições tem o professor para exercer a sua função neste sentido de colocar como prioridade a conexão com os alunos humanizar mais a sala de aula perceber que é preciso chegar a cada um que cada um é diferente que não pode tratar o peixe digamos o peixe e a girafa da mesma maneira não lhe pode dar o mesmo desafio como é óbvio é preciso ter aqui enfim uma capacidade um jogo de cintura fantástico para conseguir de facto perante as condições atuais de desempenho desta profissão para conseguir muitas vezes chegar a cada um dos alunos quando temos salas com excesso de alunos que é outro dos dramas da educação atual salas com 20, 25, 30 35 alunos como é que se consegue conectar com cada um deles quando não há tempo não há condições não há estratégias e não há ferramentas adaptadas a este contexto acho que aqui de facto há aqui um contexto extremamente difícil e essa humanização para conseguirmos de facto porventura responder a esta pergunta o que é que é preciso fazer tínhamos que criar melhores condições para que o professor pudesse desempenhar essa missão eu sinto que já há uma mudança mas que ainda estamos estamos muito formatados a esse tradicionalismo a esse pensamento mais tradicionalista e ainda muito focado focados para as profissões para a vida ainda não há essa mudança se calhar ainda tão vincada que já deveria existir de se perceber hoje que muitas vezes essas áreas mais de expressão que são uma saída muito válida e continuam ainda estamos muito formatados ainda pais sobretudo muito formatados ainda para a ideia daquela profissão vai para este curso porque é a profissão mais segura vai por aqui porque é a profissão para a vida quando hoje esse paradigma está completamente foi completamente deitado por terra na verdade e nós hoje temos já não existem já não existem esses empregos para a vida e eu continuo eu vejo nesta altura aliás sobretudo e até do contacto sobretudo com muitos pais também de adolescentes e que estão em fase de decisões das suas vidas não sei se há estatísticas que apontem para isto mas aquilo que eu tenho verificado é que temos um grau de desistência a meio de cursos universitários enorme as escolhas são alicerçadas muitas vezes na pressão dos pais vai para aqui porque é a melhor é a melhor saída tens emprego garantido ou tens estágio garantido muito as escolhas muito alicerçadas também portanto em qualquer tipo de pressão mas muito também a questão os próprios miúdos a sentirem que vou por ali porque é o que me vai dar também essa segurança e acabamos depois por a meio do percurso ter uma taxa de existência de facto muito grande porque sobretudo numa fase mais precoce não temos não temos ali nós muitas vezes enquanto pais e educadores a capacidade ou até a coragem de deixar os nossos filhos também irem atrás daquilo que são não só os seus sonhos mas de os compreendermos e de os compreendermos na sua essência de percebermos o que é que eles de facto o que é que deve ser o caminho deles e eles muitas vezes até sabem nós às vezes dizemos eles não têm maturidade para fazer escolhas a questão é que eles têm medo muitas vezes de fazer escolhas porque não querem não querem ser mal vistos e não querem falhar também aos olhos do adulto então essas áreas de que falavas mais expressivas umas áreas menos formatadas ou menos tradicionalistas apesar de eu já sentir que há alguma mudança mas continuamos muito a ver esse caminho como um escape como um parente pobre e como uma solução alternativa ou de recurso eu não vejo a evolução tecnológica como como um hecatombo como muita gente vê acho que lá está temos aqui várias perspetivas que podemos adotar acho que tem aqui alguns efeitos perniciosos se mal utilizada como em tudo mas tem muita potencialidade mesmo ao nível do ensino como sabemos mas aquilo que eu vou reparando também do contacto com adolescentes é que apesar de ter mudado também o paradigma do consumo do consumo das news das notícias da informação propriamente dita os miúdos tendem a afunilar todos para interesses muito próximos porque eles também têm que falar a mesma língua e portanto quando um grupo começa um elemento num grupo começa mesmo a nível é o mesmo que acontece a nível musical as trends quando começa a crescer aquela tendência um ouve e depois passa o outro e começam todos a ouvir a mesma música e passa-se a mesma coisa também vou notando isso apesar de termos uma informação muito mais dispersa acaba depois por haver este afunilar e eles acabam por todos falar do mesmo assunto porque se um viu qualquer coisa nem que seja de passagem sobre a guerra da Ucrânia na televisão vai comentar com o outro ou vai procurar informação sobre a guerra da Ucrânia na internet e depois a essa altura já estarão todos também a falar sobre o mesmo aqui a questão que mais me preocupa nesta inovação tecnológica e quando se fala da informação tem a ver precisamente com a falta de filtros e portanto aquilo que são muito da informação das fake news como hoje se diz e do impacto que isso também tem nas gerações mais novas ou seja muitas vezes o aceitar daquela informação como válida sem haver o filtro que nos traz ou nos trazia o jornalismo à antiga para o bem ou para o mal mas que nos trazia já a informação filtrada e que mais facilmente nós também a percepcionávamos e a percepcionávamos como verdadeira e hoje estamos a consumir muita informação que damos como verdadeira sem termos muitas vezes a noção de que aquela informação pode estar a ser altamente manipulada e isso preocupa-me obviamente porque esse impacto depois tem influência na própria adoção de atitudes por parte de cada um de nós ou de cada um dos miúdos se eu sinto que aquilo é verdadeiro eu vou atuar de acordo com a minha perspectiva da realidade que é a minha perspectiva única não quer dizer que seja a mesma realidade essa é a questão que mais me preocupa é essa falta de filtro sem dúvida concordo aliás eu acho que na educação estamos a desperdiçar oportunidades todos os dias não só do ponto de vista tecnológico de aproveitarmos aquilo que é a riqueza que nos traz a tecnologia porque não utilizarmos a tecnologia na própria sala de aula com mais frequência quando temos salas tão bem equipadas e os equipamentos não são ligados e em muitas escolas já em algumas escolas públicas também já acontece embora saibamos que há uma maior dificuldade por razões óbvias em termos estes equipamentos mas mesmo em escolas privadas em que temos todas as salas equipadas com projetor quantas vezes se liga ao projetor e para que é que se liga ao projetor muitas vezes enfim para projetar melhor o que escreveríamos no quadro sem haver propriamente ou envolver também dos miúdos então são de facto oportunidades perdidas como por falar em oportunidades perdidas como também a pandemia se calhar foi uma oportunidade perdida em alguns momentos para pararmos para pensar naquilo que é essencial e fazemos diferente e fazemos diferente também acho que na educação todos os dias temos essa perda de oportunidades mas temos sempre a tempo temos sempre a tempo de fazer diferente olha não essa pergunta é maravilhosa para já porque nos transporta aqui para uma realidade utópica mas desejável todos nós gostaríamos que de facto se assim fosse não é fácil responder ao mesmo tempo a essa pergunta porque para mim a escola perfeita a escola ideal talvez não se chamasse escola sequer e estamos a falar de um local um local que sim que é de aprendizagem mas que é sobretudo de crescimento um local de desenvolvimento das fortalezas dos talentos mas por que não dizer também onde se olha para as fragilidades da criança e se trabalha essas fragilidades para que elas se tornem em fortalezas e em talentos então eu diria que esse espaço é um espaço sobretudo em que todos conhecem em que o professor não está no seu pedestal está ali ao nível ao nível deles e onde as emoções têm aqui um papel primordial mais do que falar aqui em formas de organização de sala em se é trabalho de projeto se não é trabalho de projeto uma escola que seja verdadeiramente inclusiva é uma escola onde na verdade cada um dos miúdos e se calhar isto é sintomático prefere muitas vezes estar na escola do que estar em casa por melhor que seja o ambiente em casa e esse é de facto aqui talvez o ponto é e é muitas vezes como eu avalio não há escolas perfeitas mas eu perceber que a minha filha por exemplo nós falávamos disto há pouco tempo é engraçado que eu perguntei aos meus filhos o que é que vocês mudariam na escola ou o que é que vocês fariam de diferente e as respostas foram muito diferentes o meu filho que tem 11 anos disse assim pai eu tiraria um ou dois dias à escola e teríamos mais dias de fim de semana portanto em vez de em vez de 5 dias de escola teríamos 3 dias de aulas 4 de fim de semana e a minha filha disse o contrário para mim todos os dias seriam dias de escola porquê? porque aquilo que são as suas vivências a sua perceção sobre a escola é completamente diferente a minha filha que tem 7 anos todos os dias quer ir para a escola enfim tem lá as suas razões e talvez esteja ainda esteja também ainda num grau de ensino muito mais da brincadeira muito mais a essa e também numa escola mais pequena em que todos conhecem que há de facto essa possibilidade de estarem mais entre aspas se perder porque é tempo ganho se perder tempo a trabalhar as emoções se perder talvez um dia inteiro a conversar sobre o que é que sentes o que é que pensas e quem és e numa escola maior por exemplo como a escola do meu filho talvez e num outro num 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 outro ciclo de ensino mais exigente talvez isso se perca muito e as exigências acabam por trazer aqui se calhar uma menor vontade de alistar e no tchau 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 Amém.